Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha eu aqui novamente. Pra você que me conhece, sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em culinária popular, especialista em marmitaria, 26 anos de experiência, tá bom pessoal? Hoje aqui a gente vai tratar uma receitinha, como fazer um purê profissional e delicioso. Pra você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho, tá? Tem mais de 160 vídeos aí somente sobre marmitaria, tá? E você vai quebrar todos os mitos aí, vai te dar um upgrade na vida. Então, se inscreva aí no canal, ative o sininho. Pra você que já tá inscrito aqui, gratidão, verifique o seu sininho aí, tá bom pessoal? Gente, essa técnica aqui, tá? Ela vai te economizar tempo, economizar insumos, tá? E você vai fazer um purê de batata perfeito, profissional aí, igual o grande chefe de cozinha, tá bom? Você vai precisar de leite, margarina, batata, tá? E mais nada, tá bom pessoal? E tempero, sal, tempero ao seu gosto aí, tá pessoal? O que que acontece? Esse purê, gente, você pode fazer ele, como eu vou ensinar ali na bancada, vou ensinar no fogão, com batata doce, com cambuchá, com batata inglesa, tá? Você pode usar esses três itens aí pra fazer pureza. Você pode fazer um purê diferente a cada dia. Um dia é purê de batata, outro dia é purê de cambuchá. Cambuchá, gente, é abóbora japonesa, tá? Aquela da cascadura verdinha e a massa dela ali, a polpa dela é amarelinha, tá? E batata doce, tá gente? Purê de batata doce é totalmente diferente. E além disso, dá pra você fazer a massa de bolinho, igual eu vou ensinar pra vocês ali no fogão, tá bom? Então assista o vídeo aí na íntegra, tá bom pessoal? E lembrando vocês também, ainda tem vagas lá na nossa escola de marmitaria, tá? Lindo na descrição, mais de 80 vídeos-aulas lá, tá rolando curso gratuito lá dentro, tá gente? Só aí de apostila de material de apoio, são mais de 20. Várias receitinhas como essas aí, receitinhas com proteínas. Você que tem dificuldade aí de estar inovando, em preparar alimentos aí gostosos, diferenciados e baratos, bora lá pra comunidade, tá? Lindo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá pro fogão, que esse vídeo tá imperdível aí com a receitinha do chefe especial pra vocês, tá bom? Beijo no coração e bora lá pro fogão! Bom pessoal, já estamos aqui na bancada, né? Gente, essa técnica aqui pode ser usada com purê de batata doce com a delícia, com purê de batata normal, com cabutiá, tá? Essa técnica aqui, gente, economiza tempo, dinheiro, creme de leite, uma série de coisas. Por quê? O purê tradicional você tem que cozinhar a batata em água, amassar a batata, passar em processador, depois colocar a margarina, a manteiga, o leite, enfim, mexer, mexer, mexer. Esse aqui a gente já faz tudo de uma vez. Por quê? O leite, ele vai condensar, ele vai ferver, vai dar o gosto do creme de leite, né? Então vai ficar perfeitinho, gente, é muito rápido, tá? E muito saboroso também e saudável, tá gente? Pra quem aí gosta de uma comida finitz, enfim, ou uma guarnição diferente, tá aí muito rápido, tá? Vocês vão precisar de um descascador desse aqui, tá gente? Esse aqui é R$4,50, qualquer mercado vocês encontram. E um amassador de batata também. Caso você não encontre desse aqui, pode ser o garfo, tá bom? Pessoal, garfo mesmo. Vou descascar a batata aqui, tá gente? É bem rapidinho com esse descascador aqui. Esse descascador, gente, é uma beleza. Ele é muito, muito bom mesmo. Gente, é tudo muito rapidinho, tá? Não demora. E batata doce, gente, é uma coisa que sempre tá na promoção aí, né? Então, além de ser saudável, batata doce, dá uma guarnição diferente, barata, né? E rapidinho você faz aí com batatinha aipo também, tá gente? Fazer esse purezinho aqui com batata aipo aí. Fica uma delícia também, tá? Essa aqui tá com um pouquinho de deformidade, eu cato na faca, tá? Vou tirar aqui que ela é muito, que é só pra gravar uma videoaula. Pessoal, façam, experimentem, tá? Experimentem pra vocês verem que beleza que fica, tá gente? Fica perfeito. Descasquei, tá? Pessoal, agora isso aqui é muito importante. Tudo que vocês forem cozinhar, tá? Vocês cortem, gente, em cubinhos menores, tá? Principalmente pra fazer esse purê aqui, tá bom? Por quê? Pra coxão ser mais rápida, tá? Bom, pessoal? Economiza gás, economiza tempo, né? Aqui, ó. Cubinhos. Cubinhos, tá gente? Gente, aqui eu tô usando só meia batata, tá gente? Só meia batata doce. Agora vocês vão ver o tanto que vai render. Um truque interessante também, gente. Depois do purê pronto, vocês deixam o fogo ligado, adicionam a farinha de trigo, tá? Vai adicionando farinha de trigo depois do purê pronto. Quando soltar da panela, a massa soltar da panela, vocês podem deixar esfriar, enrolar e fritar, tá? Fazer bolinho de batata doce. Também fica uma delícia, tá gente? Vou ligar o fogo. Leite, tá gente? Leite até cobrir, tá? Cobriu. É o suficiente. Vou colocar aqui uma colher de margarina ou manteiga de leite. É o seu critério. Agora aqui você tempera, tá? A seu gosto. Eu não gosto de colocar nada. Pra preservar o gosto da batata doce. Caso a batata não esteja muito doce, você pode colocar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. Mas isso eu gosto de fazer depois. Agora aqui a gente vai deixar cozinhar, tá bom pessoal? Bom pessoal, aqui já voltamos, né? Gente, pra testar, garfo, tá? Vocês dão uma furadinha na batata doce ou na batata inglesa comum ou na cambuchia, tá? O processo é o mesmo. Gente, lembrando que lá na escola de marnitaria, tá? Link na descrição desse vídeo, a gente tem 80 vídeos de receitinhas assim. Mais 20 apostilas, tá? Entre cardápios, como montar seus marnitex corretamente. Gente, enfim, um curso gratuito lá dentro da comunidade. Caso você tenha interesse, o link está na descrição desse vídeo. Clique aí, tá bom? Então a batata doce já está cozidinha, tá? Então aqui agora, gente, o que que aconteceu? O leite, tá? Ele já ficou grosso, tá? Ele já ficou tipo creme de leite. Então eu vou amassar, tá? Quanto mais cozinhar, gente, mais rápido dá o ponto. Não tem esse amassador? Pode ser o garfo. Se você tiver processador, pode dar uma batidinha no processador. Se você tiver aí mix, pode ser o mix, tá? Mas caso você não tenha nenhum desses, pode ser o garfo mesmo. Então aqui eu vou amassando bem. Gente, é muito rápido, tá? Esqueci de falar pra vocês, gente. Se você quiser cozinhar na panela de pressão também, pode, tá? Vamos amassando aqui. Aqui nesse caso aqui, ela ficou acho que de 7 a 10 minutos, parece, aqui no fogo. Mas o fogão é bom, tá, gente? Fogão aí. Esse fogãozinho é muito bom. Então aqui eu vou amassar bem, tá, gente? Agora aqui eu vou dar o ponto. Como que é dar o ponto? Você quer mais durinho? Você vai mexendo pra ele secando. Você quer ele mais líquido, mais cremoso? Mexe menos. Nesse ponto aqui, gente, você coloca o tempero, tá? No caso, se a batata estiver sem graça, você põe uma pitadinha de açúcar. Põe seus temperinhos aí. Quanto mais eu mexer aqui, mais ele vai ficar mais encorpado, mais grosso. Agora aqui, gente, nesse ponto aqui, se eu quiser fazer um bolinho de batata doce, eu vou colocando farinha de trigo aos poucos e vou mexendo. Quando soltar completamente da panela, está no ponto que eu quero. Aí eu tiro, deixo esfriar, faço as bolinhas e frito. Aí fica bolinho de batata doce, tá? Mas vai ficar pra uma próxima aula. É só pra adiantar pra vocês aí. Gente, receitinhas igual essas aqui, ó, de proteínas, várias dicas aí, falso quibe, bolinho de cuscuz, polenta frita, tem tudo na nossa comunidade. Não perca tempo. Vai lá, link na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição, tá bom, pessoal? Bom, aqui a gente vai mexendo. Quanto mais eu mexer aqui, pessoal, mais grosso ele vai ficar, tá? Aqui, no caso, ele já está bem cremoso, ó. Muito cremoso, tá? Porque o leite já deu efeito ali do creme de leite, já deu tudo que a gente precisava. Então eu economizei aqui o tempo de cozinhar a batata, de amassar a batata, de colocar a creme de leite. Eu já coloquei tudo junto aqui o leite. E fica perfeito, gente. Uma delícia, tá? Experimentei um pouquinho aqui. Vamos jogar um cheiro. Olha aqui, gente. A câmera desfocou um pouquinho. Mas vamos tentar aqui achar um melhor ângulo pra vocês. Tá pronto. O nosso purê de batata doce. Gente, muito rápido, prático e fácil. Fácil aí e vendam, tá ok? Grande abraço, beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês.